Fala galerinha do canal Os Incríveis Viajantes Para quem está acompanhando a nossa viagem vai ver que nós chegamos aqui na Paraíba Cachoeira dos Índios Paramos aqui no posto Cachoeira, Cachoeira 1 Aí o posto está cedendo energia, água, banheiro, banho Então anota aí Posto Cachoeira 1 Na BR-116 Aí para nossa surpresa nós conhecemos aqui O Antônio E a Lu Vocês vão adorar ali, olha a casinha deles Primeiro nos apresenta né Antônio, apresenta aí Eu sou Antônio Gilmar O meu canal é Eu e Ela pela Estrada E eu estou com essa doblosinha teto alto Olha gente que top É o sonho de cada dobloseira hein Motorhome Muito top Não vamos mostrar por dentro porque já está na hora de ir se deitar Eles já arrumaram tudo para poder deitar Mas amanhã a gente vê se pega ela abertinha aí para vocês poderem ver Olha, peto alto, muito top O nome dele, ele ainda não batizou não, mas já está pensando em Jabuti É isso aí, valeu galera, foi bom conhecer vocês Valeu E agora mais amigos aí para a estrada né Com certeza Posto Cachoeira Posto Cachoeira 1 BR-116 Aqui na Paraíba O apoio aí, água, luz, banheiro, tudo aí Bora Bom dia galera Um ótimo dia a todos Que tenhamos um dia abençoado Para a honra e glória do Senhor Então, nós saímos bem cedinho como vocês estão vendo O sol está nascendo Então não deu para a gente poder filmar a doblosinha Jabuti Dos amigos que conhecemos aí Mas não vai faltar oportunidade Com certeza nós vamos nos reencontrar E faremos novos vídeos Agora fica com a imagem dessa linda estrada E vambora Vamos chegar em Gijoca Gente, vocês estão conseguindo ver aqui no vídeo Uns ventiladores bem grandões Quer dizer, uns cataventos né Vocês estão conseguindo observar lá no fundo da imagem E da Bahia até aqui gente Ao Ceará É muita Muita energia eólica Espalhada pelo Nordeste E o Brasil O Nordeste tem 90% Da capacidade eólica No país E possui diferentes tipos de vento Dependendo do lugar Tem alguns lugares que vocês vão ver De um jeito, de outros vocês vão ver De uma outra forma E por aí vai E vamos tocar no solo cearense Já chegamos galera Estamos no Ceará E demos uma paradinha aqui Com o nosso motorhome Embaixo dos cataventos Olha eles aí Essas são a energia eólica galera É muito, muito grande É muito bacana também de se ver Muito bacana de se estudar Saber né O que de fato é o que a gente está vendo O que de fato a gente Está conseguindo conhecer nas viagens Então é muito bacana Para quem ainda não conhece Não sabia o que era Como eu na estrada Vi aqueles caminhões passando com as pais E a gente estava Nossa, o que será isso E depois a gente foi ver Então é muito bacana gente Muito bacana mesmo A gente encontrar coisa Que a gente não vê no nosso dia a dia Onde a gente mora E ver coisas em outros estados Chegamos hein De Joca de Jericoacoara Ai moleque Show Bem galera Nós da Bahia até aqui Nós levamos três dias Hoje a gente já está chegando aqui Por volta de umas oito e pouca da noite E estamos indo para o camping do Tião Para encontrar os amigos por lá Vem com a gente Bora Bom dia gente Olha, hoje nós estamos aqui no camping do Tião Em Jijóia de Jericoacoara Muito top hein Falando baixinha ainda Porque o pessoal está dormindo Nossa casinha E olha Muito arborizado Grande também o camping Ponto de luz Em todo o camping Uma piazinha ali Para poder lavar as coisas Turiscar do amigo ali Do Willy e Joana Tem suíte também Uma cozinhazinha ali Bem gente O camping é bem grande Isso aqui é a parte da cozinha Com fogão Para a galera poder cozinhar Quem não tem Geladeira Pia Tá Lá atrás lá É a parte Que tem a Máquina de lavar Para a gente poder lavar a roupa Galera que tem o porta pote aí Essa parte aqui Para poder descartar Né Lá a lavanderia Como eu falei Parte da pousada Lá onde está o carro Bem espaçoso Nossa vanzinha lá O pessoal já marcou aqui Por causa do carnaval E olha Para a galera tirar foto aí Super top Ó A parte do banheiro Esplimpinho Chovelo Não banho Masculino e feminino E aqui é o banheiro Para a galera do camping Ó Lua E o sol E todo camping galera Tem sempre uma biquinha Tem um ponto de luz Ó Um tanque Para poder lavar Ou a roupa Ou o que vai fazer de uso E os pontos de luz E o nome dessa lagoa Gente É a Lagoa do Paraíso Ela fica Atrás do camping também O camping é pé na areia A lagoa É magnífica Lagoa de água Doce Doce Muito boa Muito boa mesmo Quem ainda não conhece o camping Vem conhecer Fica no Ceará Né? Como a gente falou Camping do Tião Fica em Gijoca Desde Jericoacoara Olha que paisagem linda Essa é uma outra parte Na orla Fica no Ceará 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 Tchau, tchau. E voltem sempre também, galera, no nosso canal. Não deixem de deixar o like, ative o sininho e se inscreva. Gente, nossa estadia no Camping do Tião está terminando e vamos continuar a nossa viagem. Tchau, Zé Tchau. Tchau. Prazer em conhecê-lo. Ano que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Está com a todos. Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau. Ficou deus. Aqui está maravilhoso. Tchau, tchau. 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 Tchau.